Música Ei gente, eu estou aqui no bosque São Cristóvão, esse empreendimento No coração do São Cristóvão Dá uma olhada Para você ver o quanto É bonito, aqui é o Decorado Vem aqui para apresentar Para clientes, mas minha ideia é trazer você Dá uma olhada aqui Aqui é a cozinha Que já tem uma área de serviço E o que é interessante Vem uma Dispensa Também aqui compondo A área da cozinha Esse apartamento É o decorado, quero trazer você Aqui também para você conhecer Para você ver o quanto É Um investimento Viável para quem quer morar na região Da Zona Leste Da cidade de Teresina De localização aqui é perfeito Perto de toda a área comercial Da Zona Leste Da cidade de Teresina Condomínio Com tudo E todas as atrativas Que você precisa Para ter tranquilidade Para morar com a sua família Aqui é o decorado Estou apresentando agora a varanda Para que você possa entender Aqui ele está totalmente Dimensionado De como vai ser entregue O apartamento Mas é de impressionar o tamanho da sala Uma sala grande Com a cozinha compondo O espaço da sala Aqui ó Na organização que foi feita aqui Cabe uma mesa Com quatro cadeiras Até uma de seis Com muita tranquilidade Viu Dá uma olhada aqui Nesse detalhe Ficou muito estiloso Mostra aqui para você Aqui tem um quarto Aqui tem um quarto E grande Viu É lindo né Tá aqui ó Um quarto né Cabe uma cama de solteiro E aqui o beiro social Também grande Muito espaço Excelente acabamento E ele é Reversível Com este quarto né Resumindo Fica Uma suíte Reversível né Dá uma olhada ó Fica Uma suíte Reversível E aqui ó São duas torres né Dentro do condomínio São três quartos Sendo que tem a suíte Tem a suíte Reversível Na área do condomínio Vai ter as piscinas Vai ter salão de festas Espaço para happy hour né Para você Também se confraternizar Com suas famílias Seus familiares Espaço fit E o pedre Que hoje é novidade né Os condomínios aqui Na cidade de Teresina Já estão Com essa proposta Também dá um lazer Para os seus animais né E E aqui a localização Gente ó Eu preciso que você Entre em contato comigo Para que eu possa Mandar para você A localização aqui Para você entender O quanto ele é Próximo De toda a área comercial E área de valorização Da região da zona leste Aqui no São Cristóvão Aqui fica muito perto Da avenida João 23 Esse apartamento Ele Está todo dimensionado Do tamanho real Que vai ser entregue O apartamento Então ó Está tendo uma citação Impressionante Então não perde mais tempo Estou de plantão Para fazer a apresentação Da planta Falar um pouco Da localização Explicar também A tabela de pagamento E obviamente Falar sobre o financiamento Para você vir morar aqui No bosque São Cristóvão Três quartos Sendo uma suíte Uma suíte reversível E tem a varanda E a sala Com a composição Da cozinha Tudo Com muito espaço Que é o que hoje As exigências Então está aí Aqui é uma opção Estava procurando uma opção Está aqui para você Bosque São Cristóvão Estou de plantão Para fazer a apresentação Desse empreendimento Para você Explicar Mandar localização Falar tudo o que você Possa precisar Para não perder mais tempo E aproveitar E comprar o seu apartamento Então está aqui Ó gente Bosque São Cristóvão Esse apartamento Belíssimo No coração Da região Da zona leste Que mais tem valorização Perto da avenida João 23 Perto de toda a área Comercial Das faculdades De tudo que você Possa precisar Aqui Na região Da zona leste Da cidade De Teresina Então Gente Não perde tempo Entre contato Eu apresento tudo E todos os detalhes Aqui ó Do Bosque São Cristóvão Estou de plantão Vou ficar Aguardando Por você Do Bosque São Cristóvão Do Bosque São Cristóvão Do Bosque São Cristóvão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto